Gente, peguei uma receita de doce de mamão. Sabe quando o mamão tá verde e ele tá começando a amadurecer? Ele tá levemente amarelinho, mas não tá maduro? Ele tá firme? Então, vamos ver se dá certo essa receita. Eu peguei essa receita, eu vou fazer, até porque eu tenho esse mamão e é na panela de pressão. Então, eu vou pôr açúcar, aqui tem uma xícara e meia. Vocês podem colocar a quantidade que vocês gostam. Eu gosto de doce, não, muito doce. Uns cravinhos. E vou fechar a panela. Assim que levantar a fervura e começar a chiar, daí vocês contam 10 minutinhos. E daí desligar a panela e tirar a pressão. Gente, olha esse doce de mamão. Que delícia. Ele ficou muito bonito. Com bastante caldinho. Nesse caldinho do próprio açúcar com mamão. Não botei água. Olha a textura. Você come, você pensa que é abóbora. Mas não ficou com aquele gosto da abóbora. Ele ficou intermediário da abóbora com o mamão. Ele ficou bem gostoso. Você pode agregar no cozimento o coco ralado. Ele vai ficar muito bom também. Eu já acho que esse aqui com sorvetinho vai bem. É um mó. Uma delícia. Ficou muito bom, gente. Façam. É mamão quase maduro. Ele não chega a estar maduro. Aquela é verde passando, querendo passar para o maduro. Às vezes você tem um desse em casa e não sabe o que fazer. Olha, doce. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí